Fala galera, tudo bem com vocês? E na aula de hoje eu vou ensinar como fazer um armário suspenso dentro do Revit. Lembrando que essa é uma sequência do intensivo de interiores que eu tô gravando aqui pra vocês. E essa aqui é a aula 5. Recomendo você voltar e assistir os vídeos do interiores pra você entender de onde a gente parou e pra onde a gente vai. Aproveita que você tá aí e inscreva-se no canal, dá like, compartilha, comenta aí embaixo o que você entendeu se tem alguma dúvida. Se embora pro vídeo, eu sou Tales Mesquita e você tá no nosso canal de Revit. Olá pessoal, então dando continuidade à montagem da nossa cozinha, estou aqui com as duas plantas abertas. Aqui a vista do corte, aqui a vista 3D. E agora eu vou fazer um pequeno ajuste. Essa parte aqui das portas que a gente tava fazendo o estudo pra ver se ia ficar bacana desse formato. Agora eu vou fazer um alinhamento aqui da área molhada. Eu vou deixar definido esse tamanho aqui mesmo de área molhada, que a gente consegue ver essa delimitação aqui. Eu vou marcar direto aqui com a gaveta. Eu posso fazer isso tanto no desenho aqui do corte, ou quanto aqui na vista 3D. Eu vou utilizar aqui a vista do corte, pra que ela tenha mais opções de cotas. Então eu vou editar aqui o limite, tá? E eu vou utilizar a opção aqui Align, que é a mesma coisa que você vir em Modificar, e clicar nesse ícone. Então eu vou marcar aqui, exatamente aqui, dou um clique nessa extremidade aqui da face, e clico aqui. Automaticamente, aqui nessa vista já vai aparecer a alteração. E agora eu vou centralizar aqui a nossa cuba. Eu vou centralizar pra que as duas portas fiquem com o mesmo tamanho. Então eu vou concluir, e agora eu vou vir aqui na nossa cuba, e vou criar uma cota de eixo. DI é o atalho pra cota, a mesma coisa que eu vir aqui em Anotar, e cota alinhada. Então eu vou marcar aqui, nesse canto, nessa extremidade. Vou pegar aqui o eixo da cuba, e vou pegar a outra extremidade. Clico aqui em cima, e clico aqui no equidistance. E depois eu clico de novo, e eu posso deletar essa cota. É só pra eu ter a centralização. E agora, com isso, eu tenho como fazer a medida aqui das portas, pra que elas fiquem centralizadas. Então eu dou dois cliques, e clico de novo aqui na questão da edição, e mando editar a extrusão, a nossa extrusão de vazio. Eu não preciso dessa diferença aqui no centro, então eu vou deletar ela. Ó, deletei, e vou no comando aqui de trim, e vou fazer o seguinte, ó, na linha inferior, e na linha aqui do canto, eu vou dar o comando de trim. E agora eu vou fazer a centralização, né, vou deixar só uma diferença de meio centímetro entre essas duas portas. Eu vou utilizar aqui a linha pra isso, e vou pegar exatamente o eixo aqui da nossa área molhada. Vou dar um zoom, clico nessa linha, ou clico nessa linha, porque eu já vou, em algum ponto aqui aparece a cota, ó, a informação. Eu vou mudar aqui pra meio centímetro, e vou repetir o processo do lado esquerdo. Notem que a cota não apareceu aqui, provavelmente ela aparece na parte superior. Dou Enter. Lembrem de deletar a linha que eu criei como linha auxiliar, e mando concluir. Do ESC, pronto. Agora ele tem a representação aqui no 3D, de uma porta sem aquela divisão interna. Como era a fase de estudo, agora a gente já definiu que vai ser desse formato, então tá resolvido. Agora eu vou dar um concluir. Pronto, eu tenho a cuba centralizada, uma área molhada um pouquinho maior aqui, e a área seca um pouquinho maior, e a área molhada um pouquinho menor. E alinhada aqui com a gaveta. Agora eu vou fazer uma simulação do que seria um armário superior aqui, a parte superior. Eu estou aqui agora no modo de corte, e uma observação pessoal, não precisa você deixar as duas vistas abertas, tá? Não é o recurso que eu utilizo. Eu estou deixando aqui pra ficar mais claro pra vocês o que que tá acontecendo simultaneamente no modo 3D. Então normalmente eu trabalho sempre aqui com uma vista só, mas isso é uma questão do usuário. Se você achar melhor trabalhar desse jeito, aí é uma função que você pode deixar ativa aí no Revit. Então aqui a gente tem o nível do forro, que está 2,55, a gente consegue ver aqui. E eu vou fazer aí uma simulação. Você também pode usar o atalho DL, é a diferença da linha do modelo, né? Pra linha de anotação, que é aqui, ó, anotar linha de detalhe. O atalho DL no teclado. E você pode puxar, por exemplo, ó, aqui, ó, que é o nível do piso. Eu dou um clique, subo a estrutura e digito aqui, por exemplo, uma medida. 1,5 ou 1,40. E vamos imaginar que eu vou trabalhar aqui com o nosso espaço de coifa aqui pra 90. E vou subir. E eu tenho aqui a representação do que vai ser o meu armário suspenso. Tá. Eu não preciso fazer sempre assim. Eu já posso começar direto com a modelagem. Mas, se você quiser, antes, fazer um rascunho de como que vai ficar, se a medida vai ser interessante, ter uma base, aí é uma escolha sua. Eu já vou partir agora pra modelagem logo. Já sei que a gente vai ter a altura de 1,5 e que eu vou usar esse alinhamento aqui, que é o alinhamento de onde vai ser o fogão e a coifa. E eu já vou aqui, ó, partir pra modelar no local. E vamos escolher componente de gabinete. Ok. E vamos marcar, utilizar de novo, extrusão. E vou marcar aqui com o plano de referência a parede de fundo de novo. Então, eu vou vir aqui em retângulo. E de cima pra baixo, ó, eu vou fazer uma marcação até aqui. Que eu sei que é o meu alinhamento. E aqui eu vou subir essa cota. Eu só cliquei e arrastei. Quando eu clico aqui na cota, ele vai me dar a opção de informação. Coloquei o e-mail. E esse avanço desse armário, eu vou deixar ele com, ó, início e final da extrusão. Lembrando que início é aonde está a parede, lá no plano de referência. E o final da extrusão vai ser a espessura aí desse armário. Esse material tá como padrão, o último que eu utilizei quando foi criado o template. Então, eu já posso direto aqui, já inserir, inserir o material. Ou também já posso clicar aqui e já criar o parâmetro de material do armário. Deixo aqui a instância também. Ok, ok. E mando concluir. E mando concluir de novo pra estudar essa volumetria. Lembrando que eu criei um componente aqui e aqui um componente separado. Ou seja, isso não faz parte aqui desse jogo. Pra que eu tenha liberdade de detalhamento. Pra que eu possa fazer um detalhamento mais apurado ou mais específico dessa peça. Em uma vista 3D, em um corte isolado. Mas não é obrigado a fazer assim. Você poderia ter modelado junto. Ou lembrando de novo, você poderia ter criado uma família desses dois ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Agora aqui eu vou começar a criar. Vamos imaginar aqui quais são as peças que eu vou precisar aqui pra essa cozinha. Eu vou precisar de um nicho, vou precisar de duas portas, vou precisar de um espaço aí pra um micro-ondas. Vamos imaginar essas funções. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em editar no local. E vamos supor que eu queira alterar alguma coisa aqui. Que eu queira criar uma situação. Eu não sou sempre limitado a fazer dessa forma. Por exemplo, eu poderia vir aqui em criar forma de vazio. Instrução de vazio. E colocar como plano de referência agora essa face. O plano de referência agora veio aqui pra frente. E eu vou vir aqui em de novo, retângulo. E aqui eu vou marcar a distância de dois centímetros. Pode ser dois e meio. Pode ser um e meio. Vai determinar aí a espessura de chapa que você utilizar. Aqui eu estou representando o mais próximo de 1.8 ou 2.5. Mas você vai ter essa especificação. Como que o seu marceneiro... Ou como que você vai passar essa especificação pro seu marceneiro. E aí você que vai determinar essa medida. Então o que que eu vou fazer agora logo de cara? Eu vou criar o espaço do micro-ondas. Eu vou utilizar até usar o comando aqui Align. E vou fazer a marcação aqui utilizando aqui ó. O mesmo alinhamento da gaveta. E vou criar uma altura pro micro-ondas de 33 centímetros. Lembrando que é sempre interessante você pesquisar. Se for um levantamento na casa de um cliente. E o cliente já tem o micro-ondas. Você tem que medir o micro-ondas dele. Isso é bem óbvio. Não muda. O Revit. Ele é só o construtor. Mas o conceito de projeto segue o mesmo. Então não é porque eu estou dizendo 45 aqui que é uma regra. Essa medida quem vai mandar são os elétrons que o seu cliente tem. Se for embutido de repente você precisa deixar aqui um espaçamento maior. E os espaços de ventilações aí do fabricante. Recomendados pelo fabricante. Então aqui só pra título de conhecimento a gente vai deixar 45 por 33. E na profundidade eu vou deixar aqui ó. 39 e 4. Vamos considerar um fundo aí de 6 milímetros. E vou concluir. Ele criou o nicho do fundo que seria aí o espaço do micro-ondas. Eu posso fazer o seguinte ó. Liberdade de criação. Eu posso vir aqui copiar. E posso arrastar do lado. E ele já cria outro nicho. E posso arrastar aqui pra ponto ó. Posso dar dois cliques. Clico aqui. Posso mudar essa cota pra essa extremidade. Deu um ESC. Vou mudar a cota aqui. Tive que dar o ESC pra isso. E notem uma coisa interessante. O Revit sempre tem essa liberdade. Essa... Vamos tentar... Vou tentar exemplificar pra vocês aqui. Quando você aproxima uma informação ó. Aqui eu tenho dois. Quando você aproxima de outra informação que é próxima ao Revit. Ele quase que faz a leitura do 45 graus aqui. Que você tá tentando copiar essa medida dessa. Então notem que eu fiz isso no começo ó. Vou repetir o processo aqui ó. Vou dar dois cliques. E eu vou arrastar o cursor pra cá. O Revit trava essa cota. Ele tá entendendo já que você quer deixar a mesma espessura dessa borda inferior. Por isso que às vezes eu não digito medida. E agora eu vou concluir. E o que a gente criou foi isso. Foi outro nicho. Vamos supor agora que eu queira recortar só essa parte aqui do nicho. Que eu queira fazer isso aqui mais profundo. Como se fosse um dente aqui ó. Como que eu faria isso? Eu vou aqui em criar. Forma de vazio. Extrusão de vazio. Vou selecionar o plano agora que é essa estrutura aqui. Só pra exemplificar. Essa parte. E vou vir aqui de novo em retângulo. E eu posso fazer um retângulo aqui ó. Fora de escala. Posso jogar ele aqui. Clico nessa linha. E desço. Deixa eu voltar. Vou fazer diferente aqui. Vou levar ele até o final. E aqui eu vou levar até o final. Isso. E aqui eu vou dar a profundidade de 10 centímetros. E vou mandar concluir. E foi isso aqui que a gente criou. Eu vou orbitar agora aqui no modo de vista. Pra vocês olharem isso aqui de forma lateral. Olhando de baixo. Isso é que foi criado. Isso aqui pensando em uma ergonomia. De repente. Você tem um nicho aí um pouquinho mais raso. E você não tem aí o risco. De quem está aqui na cozinha. De repente tem essa estrutura aqui muito avançada. Então isso. Traz um pouquinho mais de conforto. E você vai precisar de uma profundidade um pouquinho maior aí. Talvez para o seu microondas. E agora nós vamos representar aqui a parte do armário superior. Das portas superiores. Então eu venho aqui em criar. Mesmo processo. Mesmo procedimento. Forma de vazio. Extrusão. Plano de referência. Marco aqui. Vocês estão entendendo aqui. Agora eu não estou mais só naquela parte. Agora aqui. Retângulo. E vou fazer a marcação aqui. Digitar a medida ali de 2 centímetros. Então como eu não tenho como travar. O que eu faço? Eu clico. Do ESC. E dou Align. Então é assim que eu faço. E aqui em cima. A gente vai deixar aí a estrutura. Que é de ajuste. Vamos chamar aí. Muitas vezes o marceneiro deixa a gente chama de vista. Não sei como vocês conhecem. Vista de acabamento. Ou o espaço que a gente pode deixar. Pode ser até de 2 centímetros. Mas o risco é um pouquinho maior. Então a gente vai deixar aqui. 6 centímetros. E eu vou repetir essa estrutura do outro lado. Notem que eu posso tentar marcar aqui. Mas às vezes vai ficar difícil dele entender. Nesse caso aqui ele não conseguiu ler a parte inferior. Mas eu já vou pegar desde a parte inferior. E vou trazer até aqui em cima. Depois eu dou ESC. Clico e arrasto. Clico e arrasto. Pronto. Ele já fez a marcação. Eu tenho uma porta. E aqui eu vou ter mais duas portas. Volto aqui em retângulo. E marco. Uns 5 centímetros. Dou ESC para poder travar. Vou trazer até o meio. E do meio aqui. Eu passo até o canto. Ah! Aqui ficou um pouquinho maior. Eu clico e eu vou colocar aqui a diferença para ele buscar o eixo. Eu posso simplesmente repetir esse procedimento aqui. Clico nessa linha. Seguro o CTRL no teclado. Clico nessa e nessa. E posso mover aqui para cima. Dois centímetros e meio. E a profundidade. Tem que lembrar de alterar aqui. A profundidade que é o final da extrusão. Da nossa extrusão de vazio. E mando concluir. E mando concluir. E aqui está o armário suspenso criado. Já com a posição aqui da pia. E lixo feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.